Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um DIY com aquela madeira antiga que vocês têm aí na sua casa. E eu vou ensinar a transformar essa madeira em um lindo porta-retrato pra você colocar várias fotinhos suas aí. Bora aprender? Bom, essa daqui é a madeira que eu tava falando, que a gente vai decorar ela pra virar um quadro. E ela é uma madeira que ficava embaixo de uma mesa com um apoio de teclado. E esse é o primeiro material que a gente vai usar. Nós vamos usar também papel adesivo, vamos usar cola quente, vamos usar pregadores que vocês acham em loja de armarinho, essas coisas. Uma chave de fenda, uma lixa e vamos usar fotos. Primeiro nós vamos tirar esses dois ferros do lado, né, que era o apoio do teclado. E pra isso eu peguei uma chave de fenda Philips e a gente vai tirar agora. Pronto, tiramos. Aí ficou só a madeira agora. E agora a gente vai encapar ela com papel adesivo branco. Pra isso, eu já cortei ele aqui na medida. Já tá na medida certinha do quadrinho nosso. E agora a gente vai encapar. Pronto, agora a gente já encapou ela toda. Já terminamos essa parte. E agora a gente vai pra parte da colagem dos grampinhos com cola quente. Escolhi o meu de pé assim, mas pode fazer deitado também que o resultado é o mesmo. A gente vai prender. Vamos passar cola só aqui no meio e já vamos prender. Bom, pra ficar mais fácil, eu aconselho vocês a fazer a marcação de onde a gente vai colocar os nossos prendedores. E aí depois de fazer isso, já é hora de colar. Aí é só colar no que errar. Vou colar esse aqui. E depois da marcação e dos pregadores colados, a gente vai colocar as fotos do nosso mural. Feito isso, o quadrinho nosso já tá pronto, o nosso mural. Você pode colocar ele tanto na parede quanto encostado em alguma mesa. Porque ele fica super lindo. Deixa um pouco da sua história ao ambiente. E é uma decoração super bonita. E é isso aí. Viu como é fácil fazer esse lindo porta-retrato? Então agora se inscreva no canal, deixa o seu like e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!